Eu só beijo por amor Se eu te der os meus lábios, já sabes que é falsidade Podes crer que não me importa, seres falsa dessa maneira Podes crer que não me importa, seres falsa dessa maneira Se tu provares os meus beijos, vais gostar a vida inteira Se tu provares os meus beijos, vais gostar a vida inteira Porque tens tanta certeza da maneira de beijar Porque tens tanta certeza da maneira de beijar Eu só beijarei um homem quando um dia o amar Eu só beijarei um homem quando um dia o amar Olha que estás enganada no teu modo de supor Olha que estás enganada no teu modo de supor Primeiro dá-se um beijinho e depois vem o amor Conseguiste convencer-me e ficar quase louca Aperta-me nos teus braços, dá-me um beijinho na boca Aperta-me nos teus braços, dá-me um beijinho na boca